Existe um lobby muito forte na Europa, dos europeus, dos agricultores. Eles tinham sempre um receio da invasão dos nossos produtos e que pudesse prejudicar o seu mercado. O acordo foi assinado em 2019, mas até agora não saiu do papel. É um acordo de comércio, de livre comércio, e que mexe com interesses dos dois lados muito grandes. Seja bem-vinda, senadora Tereza Cristina. É um prazer recebê-la no Salão Nobre. Muito obrigado, Renato. Prazer é todo meu. Senadora, a senhora como ministra do governo Bolsonaro esteve à frente das negociações do acordo de livre comércio entre Mercosul e União Europeia. O acordo foi assinado em 2019, mas até agora não saiu do papel. O que aconteceu, senadora? Primeiro, eu participei da finalização desse acordo, que durou 20 anos. Aquela altura, em 2019, eram 20 anos de negociações, porque envolve o bloco todo, o Mercosul, não só o Brasil. Argentina, Brasil, Uruguai e Paraguai. E nós tínhamos, os assuntos são os mais diversos, porque é um assunto, é um acordo de comércio, de livre comércio. E que mexe com interesses dos dois lados muito grandes. A agricultura é um ponto muito sensível. Por quê? Porque existe um lobby muito forte na Europa, dos europeus, dos agricultores, né? Pra que o Brasil, que é tão competitivo, não só o Brasil, o Brasil, o Argentina, o Uruguai, o Paraguai, mas o Brasil como carro-chefe disso, eles tinham sempre um receio da invasão dos nossos produtos e que pudesse prejudicar o seu mercado. Então, a agricultura tinha um peso muito grande na finalização desse acordo. E eu tive aí o privilégio de poder estar lá, participar e melhoramos algumas coisas. Nós tínhamos cotas que, na minha opinião, foram até tímidas à época. São tímidas ainda pro tamanho da nossa agricultura, do nosso agronegócio. Cotas sem tarifa de frango, por exemplo, que o Brasil já é um dos grandes exportadores de frango pra Europa. É da carne bovina que nós queríamos aumentar a nossa participação com alíquotas menores. O problema também do açúcar, que é importantíssimo. O açúcar no mundo é um dos produtos que mais dá trabalho com os Estados Unidos, que não é nesse acordo, mas enfim. O açúcar também era um outro ponto difícil. E pra nós... Etanol também, né, senador? É, mas o açúcar era o ponto mais relevante nessa finalização. E aí nós tínhamos os vinhos de lá pra cá. O mercado brasileiro de vinhos é um mercado novo. Quer dizer, é antigo, mas agora que ele tá tomando um volume e uma qualidade, e você inundar de vinhos de lá pra cá seria um problema pro Brasil. Então, você tem que fazer todo esse balanço aí, né, pra você fechar esse acordo. E foi muito importante pro Brasil, foi muito importante a época Argentina, que também queria muito esse acordo. O Uruguai e o Paraguai. O arroz, por exemplo, a gente fechava o acordo num determinado ponto aí e tinha o problema do arroz. O Uruguai não tava satisfeito, porque achava que a cota que estavam propondo os europeus era muito pequena pro Uruguai. Então, tínhamos que negociar outras coisas. Enfim, eu acho que foi um grande aprendizado e eu acho que agora tá na hora desse acordo. Ou sair do papel ou vamos enterrá-lo. Eu espero que ele saia do papel, porque nós entraremos num mercado diferenciado. Primeiro no mercado de milhões de pessoas e pessoas de poder aquisitivo alto. Eles também terão o nosso mercado aqui com seus interesses. E principalmente investimentos, porque você libera não só, você também terá, nós teremos acesso a investimentos que poderão vir de maneira mais fácil. Só pra apontar o que a senhora falou, senadora, a estimativa é que seja a maior área de livre comércio do mundo. Sim. E na esteira desse acordo, ele firmado e acontecendo, nós temos outros aí. Tem o EFTA, que são países do norte da Europa, que ele tá praticamente pronto, dependendo do Brasil agora também, implementar. Nós temos aí um acordo, tem outros acordos com o Singapura. Enfim, eu acho que o Brasil hoje é um grande player. E nós temos que partir pra esses acordos junto ao Mercosul, que serão muito importantes pra abertura do nosso mercado, pra melhorar a nossa qualidade, do que vai pra lá, do que vem pra cá. Enfim, eu tô animada, tenho um pouco de receio com o que veio agora, porque a gente tem alguns países que a gente sempre soube que eram países resistentes a esse acordo. Tanto é que ele durou 20 anos. Setores, né? Alguns setores de países, né? De países. Como a agricultura francesa, irlandesa... Francesa, exatamente. A Irlanda, porque vê o Brasil como um grande concorrente na área de carnes. A Irlanda é que fornece a carne pra Europa. Enfim, então você tem alguns países que... Enfim, que não veem esse acordo com bons olhos. Mas hoje eu tive uma boa notícia, porque estivemos no Itamaraty. Eu tô estreando como senadora, né? De primeiro mandato no Parla-Sul, no Mercosul, no Parlamento do Mercosul. E também é um tema que vai ser lá, é um tema central pra essa comissão. E hoje nós tivemos com o chanceler, Mauro Vieira. E eu fiz algumas perguntas a ele e senti uma animação grande por parte do Itamaraty na conclusão e implementação desse acordo. Com exceção da tal da Side Letter, né? Que veio depois, que foi... Vamos contextualizar? A senhora pode dar esse contexto? Porque em março, agora, a União Europeia acrescentou exigências adicionais. Isso. Que não estavam previstas no acordo assinado em 2019, não é isso? É isso. A senhora pode explicar que exigências são essas? Em que contexto que isso acontece? Já tinha... Já no acordo, já existe um capítulo sobre meio ambiente. Mas agora a Europa, em março, manda uma adicionalidade, que é a nova política deles de desmatamento, né? Que pode, além de prejudicar os nossos produtos, ainda trazer sanções. Então, ela... Essa Side Letter, como é dito, é uma carta à parte, né? Ela é inadmissível depois do acordo firmado, né? Eu tenho visto o presidente Lula falando também que acha inadmissível, mas hoje eu vi com animação e eu estava com uma... Eu tinha uma dúvida se da nossa parte discutir compras governamentais, que é um dos assuntos que o Brasil também quer rever, né? E a Side Letter pelo lado europeu, eu tinha uma dúvida se isso não ia empacar de novo esse acordo e que ele ficaria na gaveta aí mais outros anos. Tive a sensação do entusiasmo dos negociadores deste governo, né? Com os europeus e agora vamos aguardar. E hoje está tendo uma reunião de negociadores dos europeus junto com os negociadores do bloco do Mercosul. Sobre o acordo e sobre essa implementação, sobre rever esse assunto das compras governamentais, enfim. Vamos esperar que a gente tenha boas notícias aí pra próxima semana. A senhora abriu duas frentes aí, que é a questão da legislação ambiental da União Europeia, né? A expectativa de que a União Europeia não consuma produtos oriundos de áreas de desmatamento. E a outra frente que a senhora abriu foi compras governamentais. Vamos falar um pouquinho primeiro sobre essa legislação europeia, né? Como é que a senhora avalia? Sobre o meio ambiente? Isso, a exigência de que... Acho que é uma exigência descabida porque isso é eu ditar regras na legislação dos europeus. Por que que eles não têm mata ciliar? Então eu também não vou vender produtos, quer dizer, não vou comprar vinho dos europeus porque os seus vinhedos estão em áreas que não têm mata ciliar. No Brasil nós somos obrigados a ter. Então eu acho que é uma intromissão numa regra de um país que tem uma legislação ambiental forte, robusta, e que ela é descabida nesse momento. Ele, cada um tem que cuidar do seu país, da sua regra, da sua legislação. Eu acho que isso não pode estar num acordo comercial. Enfim, mas como que o acordo poderia se adequar a uma exigência? Porque essa legislação, ela não é um acordo comercial, é uma legislação do Parlamento da União Europeia. Eu acho que... Como que ela se relaciona com o acordo? Eu acho que, primeiro, ela veio pós acordo. Ela foi uma coisa que aconteceu esse ano. Eu acho que eles podem dificultar algumas compras do Brasil, mas não acabar com o acordo. O acordo não é só ambiental. Eu acho que ele não pode estar condicionado. Nós temos que discutir acordos comerciais na OMC e não na área de meio ambiente, porque no meio ambiente já consta de um dos capítulos do acordo que foi lá atrás assinado. Bom, compras governamentais. É um dos temas debatidos na Organização Mundial do Comércio também. A explicação que eu tive hoje, porque o capítulo que está dentro, assim como o meio ambiente, o que está dentro do acordo e as compras governamentais, o que também está num capítulo dentro do acordo, não será mexido. Tem algumas coisas que o Brasil gostaria de adicionar ou de colocar outra situação. Por quê? Um dos argumentos usados hoje lá no Itamaraty é que isso aconteceu. Esse acordo, nas compras governamentais, nós tivemos uma situação antes da pandemia. Por exemplo, no caso dos produtos de saúde, EPIs, medicamentos, enfim. Então, tem algumas coisas que cada país pode dizer o que quer e o que quer deixar de fazer sem mudar, vamos dizer, este arranjo das compras governamentais do que está no acordo quadro. Mas a senhora pode explicar o que está aberto? Porque é um mercado, a estimativa é de que seja um mercado de 150 bilhões de dólares do Brasil em compras governamentais, que estaria aberto para a Europa com a implementação do acordo. O Itamaraty não me deu esses detalhes. Mas hoje começou uma reunião, justamente no dia de hoje, para que eles comecem a discutir, enfim, o que o Brasil quer e o que o Brasil não quer nesse capítulo aí, vamos dizer, nessa parte das compras governamentais. Nós vamos saber isso em breve, eles vão começar... Hoje as discussões são internas, parece que dia 20 começa uma nova discussão aí, já com um indicativo do que o Brasil discutiu com os outros países do Mercosul e depois eles vão ter outras rodadas de negociação. Nós vamos ter que ter um tempo. O que nós precisamos agora é começar... O Parlamento, o Congresso Nacional, o Senado precisa começar a entender. Nós precisamos entrar mais nos detalhes desse acordo, porque daqui a pouco ele vai estar aqui. Se tudo der certo até o final do ano, ele deve estar aqui. Hoje o Brasil é quem está à frente na presidência do Mercosul. Na presidência do Mercosul, né? Então, o Brasil... Por seis meses, né? Por seis meses. O Brasil deve fazer esforços para que durante esses seis meses as coisas avancem. Não sei se avançarão a ponto de se fechar realmente, de se implementar, mas nós precisamos começar a debater. Então, nós já pedimos ao presidente Rodrigo Pacheco uma sessão especial de debates na casa e ele concordou com isso para que a gente consiga colocar esse tema em debate aqui no Senado Federal. Chamando os embaixadores, negociadores, chamando quem negociou lá atrás, né? Para saber fazer um comparativo e ver as opiniões. Chamar talvez alguém dos outros países, chamar o embaixador do Paraguai, da Argentina. Enfim, para que a gente comece a colocar esse assunto no nosso dia a dia. Para que quando isso chegar, a gente já saiba como é que nós vamos votar. Senadora, o presidente Lula, ele tem declarado que compras governamentais são instrumento de política industrial. Como é que a senhora avalia a questão? Isso é muito amplo, né? Eu acho que reserva de mercado, eu nunca gostei de reserva de mercado. Mas tem algumas coisas que o país pode, num determinado tempo, num período, ele querer fazer de uma maneira diferente. Então, fazer essa reserva, entre aspas. Desenvolver um mercado interno, né? Dentro do Brasil. Até, às vezes, por segurança nacional. Tem coisas que são de segurança. Nós, na pandemia, nós passamos, sim, por alguns apertos. O mundo todo passou. Não só o Brasil, os Estados Unidos, Europa. Quando nós tivemos todos os EPIs, por exemplo, vinham da China. Equipamentos de proteção individual, né? Individual. Para as pessoas usarem, durante a pandemia, os respiradores. Máscaras. Máscaras. Nós tivemos que, aí, ativar aqui uma série de inovações. Eu me lembro que, até, se não me engano, o Senai, a Federação das Indústrias, todo mundo se movimentou para fazer respiradores no Brasil. Porque nós, além de ser demorado, e o mundo inteiro tinha que comprar na China, né? Nós tivemos os problemas dos IVAs, das vacinas, os IFAs, que estavam ou na Índia ou na China e que também foram momentos difíceis para poder trazer isso para o Brasil. Então, tem coisas que realmente são estratégicas e que o país pode dizer, ó, durante X tempo eu preciso desenvolver a minha indústria. Então, eu não sei ainda onde é que está a pedra de toque aí nessas compras governamentais, mas é realmente o que a gente tem ouvido falar que o governo quer fazer. Senadora, a outra pergunta que eu queria fazer sobre o acordo é em relação às assimetrias que existem no acordo, né? O Brasil ser majoritariamente um exportador de produtos do setor primário, né? E ter um fluxo inverso, né? Importar produtos manufaturados, semi-manufaturados e serviços sofisticados, né? Como que a senhora avalia, Cristão? Olha, isso eu acho que tem momentos, né? A gente também tem que ousar. Se o Brasil continua fechado, nós nunca vamos avançar. Então, por isso você tem um tempo de adaptação para determinadas coisas. Eu vou dizer para você, por exemplo, na parte dos queijos, né? Os europeus há quantos séculos são muito bons de queijo, né? Tem o camamber, inclusive tem aí, depois tem até o problema das marcas, dos nomes que não podem ser usados, que nós temos que achar outros nomes aqui. Então, isso tem um período de adaptação, né? Tem o famoso phase-out, que tem produtos que você vai levar 5 anos, 10 anos, 7 anos. Aí depende dos mais variados setores. Por isso que é um acordo tão complexo, porque ele mexe nos mais variados setores da nossa economia. Mas eu acho que é subir a régua do comércio brasileiro. A senhora consegue apresentar uma estimativa de impacto para a agricultura? A senhora estava no Ministério da Agricultura quando o acordo foi assinado em 2019? Olha, naquela época nós falávamos, né? Do acordo como um todo. Eu não me lembro mais. Eu não tenho esse número fresco na minha cabeça. Eu acho que a gente vai ter que rever. Mas ele é um acordo que ele vai trazer... Na época a gente falava em 120 bilhões, eu acho, até 2030, se não me engano. Então, eu acho que ele é um acordo que, se bem utilizado pelo Brasil e pelos países do Mercosul, nós podemos avançar na qualidade dos nossos produtos e, como eu disse, na abertura de outros mercados. Porque na esteira deste acordo, outros virão. Nós temos o EFTA, como eu já disse, o acordo com o Canadá, o acordo com o Singapura. Tem vários acordos que, na esteira, quando você fecha um acordo como esse, né? Abre uma possibilidade enorme para o país. É saber utilizar essa oportunidade. E, senadora, quem ganha mais com esse acordo no Brasil, a senhora acha? Eu não vejo que o avanço será, assim, imediato uma coisa bombástica. Mas, por exemplo, nós precisamos muito de engenharia. O Brasil é um país que, hoje, tem muito ainda por ser feito. Nós temos a parte de infraestrutura toda aí aberta para ser feita, de rodovias, ferrovias, hidrovias, aeroportos. Então, eu acho que você é uma troca. Eu tenho certeza que virão empresas para o Brasil investindo aqui nessa infraestrutura que nós precisamos. Hoje, a Espanha é um grande investidor no Brasil. Eu tenho certeza. Tanto é que a Espanha é um dos maiores apoiadores do Brasil, do acordo Mercosul-UE. Ela é uma das que está lá, firmes, querendo que esse acordo aconteça. Assim como Portugal e a Itália. São os três países. A Alemanha, um pouco menos, mas acho que não tão reticente quanto a França. Mas esses países veem no Brasil uma grande oportunidade. Eu acho que todas as vezes que o Brasil ficou fechado, nós só perdemos. Essa é a minha visão. Então, essa abertura, se ela for feita com responsabilidade. E o mercado se adapta muito rápido. O mercado, ele se adapta. Você quer ver uma coisa que sempre me chamou muita atenção? Embalagens, né? Eu acho que no Brasil, nós ainda somos... As nossas embalagens, elas... A gente vê coisas lá fora que, às vezes, aqui a gente não vê. Nós vamos ter que nos sofisticar mais. Então, eu acho que tem muitos pontos aí que nós podemos ganhar e nós podemos evoluir. O Brasil é o terceiro maior produtor de grãos do mundo. E a senhora estava falando agora da vinda de empresas europeias, que existe toda uma parte de infraestrutura que precisa ser construída, né? E uma logística para viabilizar o escoamento exatamente dessa produção. Ainda é um entrave muito grande? A senhora tem esperança de que novas empresas possam viabilizar a melhoria da infraestrutura brasileira? Ah, eu acho que sim. Eu acho que nós ainda... Nós andamos muito, mas a gente ainda tem muito andar. Olha esse ano o exemplo que está acontecendo. Está aí, na nossa frente. A agricultura brasileira, em termos de volume, não vamos falar de preço aqui hoje, mas volume. Nós produzimos a maior safra dos últimos tempos. Record. Record dos recordes. Nós achávamos que ia ser 312 milhões de toneladas. Já há estimativa aí fechando a safra de 222 milhões de toneladas. Nós não temos armazém para isso tudo. Nós já tínhamos uma defasagem de armazenagem no Brasil enorme. E nós não temos dinheiro para dar crédito para o produtor, para o investidor fazer armazéns. Então, essa é uma das coisas que a gente precisa atrair capital externo. Mas nós temos que ter outros pontos. Segurança jurídica. Mas eu acho que tudo isso faz parte, quando você faz parte de uma economia como a economia europeia, você começa a ganhar também algumas coisas que você começa a melhorar alguns pontos aqui dentro para a gente poder acessar esse mercado que se abre. Então, eu acredito que não só armazém, mas nós estamos nas cidades também. Nós precisamos de viaduto em muitos lugares e a gente não tem. A gente precisa de anéis rodoviários em volta de grandes centros que nós temos. Enfim, eu acho que o Brasil ainda é muito carente em infraestrutura. Eu nem sei os vários planos que você tem de rodovia, duplicação. Eu acho que o Brasil é um país... Eu não vejo outro país no mundo, a não ser a Índia, como o Brasil, que pode atrair tanta coisa de investimentos porque tem essa necessidade urgente e premente. E se isso acontece, a gente vai dando saltos sobre saltos. Eu não vejo que o Brasil possa ter esses investimentos chegando e alguém fala, poxa, vim para o Brasil olhar e não achei o que fazer. Quem chega no Brasil tem muito o que ver, muita coisa para fazer, muitas entregas. O Brasil é ainda uma grande oportunidade para o mundo. Senadora, muito obrigada pela entrevista. Obrigada a você. Obrigada. Legenda Adriana Zanotto